O que nós chamamos aqui a atenção também dos nossos espectadores para hoje é que os senadores da CPI estão votando de novo a convocação do ex-ministro Eduardo Pazuello, agora por conta da sua participação nas manifestações do Rio de Janeiro do último domingo, a motossiata, e depois ele apareceu no palanque ao lado do presidente Jair Bolsonaro. O que se diz é que ele teria praticado uma transgressão frente ao Código Militar. Por quê? Porque tem um decreto do ano de 2002, que é o decreto 4346, no seu item 57, anexo 1, que diz ser transgressão o militar participar de evento político sem autorização dos seus superiores. O próprio vice-presidente da República, Milton Mourão, já declarou que o ex-ministro Eduardo Pazuello participou do evento com o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro participou lá no Rio de Janeiro, estava sem máscara, era uma aglomeração, isso é o que eles questionam, e, na verdade, o que se quer é dar voz de prisão para o Pazuello, é preciso que a gente seja objetivo. É tudo o que os senadores da CPI querem, é tudo o que quer Omar Aziz, é tudo o que quer o próprio Kenan Calheiros. O Omar Aziz, inclusive, já declarou isso. Ele já disse isso numa entrevista que deu para o UOL, Universo Online, que se o Pazuello insistir em continuar mentindo na CPI, eles irão, sem nenhuma dúvida, decretar a prisão do Pazuello. O interessante é que, na semana passada, quando esteve lá por duas vezes, o Pazuello estava ancorado numa decisão do Supremo Tribunal Federal que o permitia ficar em silêncio. Ele não ficou em silêncio, respondeu a todos os questionamentos apresentados pela CPI. Agora, os senadores querem convocá-lo de novo, imaginam que não haverá nenhuma salvaguarda do Supremo Tribunal Federal e, com isso, querem decretar a prisão, aproveitar o momento para decretar a prisão do ex-ministro com base nessa premissa de que ele teria mentido para a CPI e continuaria a mentir para a CPI, o que se constitui quebra de decoro e, consequentemente, pode implicar realmente numa detenção ali nas dependências do próprio Congresso Nacional, a polícia legislativa. O senador decreta, a polícia legislativa o conduz para um determinado recinto lá no próprio Congresso, que é uma cidade fora parte dentro do Distrito Federal. Mas, olha, com relação a essa questão do ex-ministro Pazuello, o que os senadores estão realmente indignados é porque ele participou desse ato. Primeiro, segundo eles, teria defendido lá na CPI o uso de máscaras de álcool em gel e não aglomerações, a pessoa ficar em isolamento, distanciamento social, manter o distanciamento mínimo de dois metros e tal. E participou, aliás, desse evento no Rio de Janeiro, onde houve aglomeração, ele não estava de máscara, certamente não havia álcool em gel, é muito mais provável que não tenha havido. E essa é a desculpa que os senadores querem para realmente prender o general. O requerimento para convocar os governadores só saiu após... Houve muita insistência de alguns senadores, mas só saiu porque eles precisam justificar essa voz de prisão ao ex-ministro Pazuello, o que seria a desmoralização, no entendimento deles, do presidente Bolsonaro.